Quem pode fazer isso? E aí você deu essa declaração que vai estar no telão agora. Ana, quer ver só? Eu não tenho como não expressar a minha indignação por tudo que estou passando novamente. Essa frase é muito forte. Que estou passando novamente. Eu sabia que essa hora iria chegar, mas a gente nunca espera que seja tão rápido. Desabafou Ana ao Globo. Ela se relacionou, está autogonadora, por três anos até o nascimento da pequena em 2002. O casal se parou quando a filha tinha 11 meses. Você está falando devido à soltura dessa mulher que me parece que chegou até o cemitério. Foi isso que você quis dizer? Na verdade, essa semana saíram as notícias das regalias que ela tem, porque solta ela já está há bastante tempo. As regalias que você fala? Poder passar férias fora, poder ser madrinha de casamento, enfim. Eu acho que estou mais aqui para falar não sobre ela, mas sobre a justiça. Então, fique à vontade. Sobre as nossas leis, sobre a justiça. Como eu disse, graças a Deus, tive a oportunidade de ter a justiça feita, deles serem condenados. Sendo que sei que muitas pessoas por aí, eu recebo muitas mensagens, que não tiveram essa oportunidade dos seus casos nem terem sido julgados, nem terem ido para frente, enfim. Mas acho que a gente tem que pensar, até politicamente, em quem a gente coloca, em quem a gente vota, em quem vai lutar por nós, nas nossas leis, colocar essas pautas em prática. Porque você pegar uma pena de 26 anos, de 31 anos igual tive nesse caso, e são 15 anos. Depois de 15 anos, ela está solta, ela é jovem, ela está vivendo uma vida normal, ela vive uma vida como eu. A única diferença é que ela tem as situações de ter que estar em casa a certo horário e agora ter as regalias de nem precisar estar em casa em certo horário. Então, é isso que me deixa mais indignada. E foi o que eu falei, por mais que eu soubesse que eles poderiam ser soltos, que eles vão ser soltos, mas, quando acontece, é um soco no estômago. Eu acho que, como você disse, como o Brasil me abraçou, não é um soco só no meu estômago. É um soco no estômago do Brasil inteiro. É uma indignação. E o que eu posso fazer? Tenho que concordar? Eu fico imaginando se fosse o juiz que julga esses casos, esses pedidos de passar férias, de poder ser madrinha de casamento, poder frequentar os lugares. Você já imaginou se fosse com o filho de um deles? Se fosse a filha de um deles que não estivesse aqui e um colega estivesse julgando. Então, eu acho que essa é a parte que me deixa mais indignada. Você teve uma escolha de cometer um crime. Se você cometer um crime, você vai pagar por ele. Você precisa pagar por ele. Então, parece que passou-se pouco tempo, de cadeia é muito tempo, é pouco tempo, a distância da minha filha é muito tempo longe. Enfim, eu acho que as contas não fecham, entendeu? Eu acho que eu não tenho como não expressar a minha indignação por isso. Quando você leu, você leu o quê? Pelos jornais? O teu sentimento quando você... Que é aquilo que você falou, essas pessoas cometem os crimes e depois vão em formaturas, depois vão em festas, depois continua a vida dessas pessoas, continua como se absolutamente nada tivesse existido, zero, e elas podem fazer tudo. Nada, nada. Nada.